Fala galera, ZigField na área, hoje é claro, mas novamente, mais uma vez e como sempre, galera, vídeozinho de atualização de Bleach, hoje com pouquíssima coisa, mas pelo menos eu vou poder rodar o co-op da galera 11, então vamos anunciar o co-op, falar sobre a live e ver o que saiu de novo, por mais que seja apenas um evento, então vamos entrar no game. Galera, eu espero que vocês estejam aí aproveitando todos os eventos que temos aí, tem muita coisa rodando, então está muito bom essa temporada aqui do Bleach, certo? Galera, então vamos lá para o Facebook rapidinho, no grupo BleachBreadsSoulsBR, galera, lembrando, grupo BleachBreadsSoulsBR e grupo Omega Play BleachBreadsSouls, link na descrição do vídeo, certo? Então vamos lá galera, o único evento que saiu aí dentro dessa semana foi o Atributo Verde, então trazendo o Ikako, que eu adoraria ter, Hiruka, que eu também gostaria, e Sogno Kotoaro, que eu não quero nem pintado de ouro, que eu já tenho, né, fazer o quê? Mas enfim, galera, o evento começou no dia 27 do 4, vai estar terminando no dia 30, tá? Então, novos sumons disponível, e a Kalab não poderia colocar melhor, pior, né, sumons antes do tão sonhado Double. Quem já é antigo no jogo, sabe o que eu estou falando, exatamente, enfim, esses sumons é o do Atributo Tecnique, ou seja, verde. Conta com três personagens, extremamente poderosos não, Rafa, extremamente poderosos não, o Sogno Kotoaro não é nem o pouco poderoso, mas é isso aí galera, basicamente. Ikako e Hiruka são ótimos personagens verdes, mas galera, sumo um Atributo Verde, tá vindo, eu acho que o maior verde de todos os tempos, né, tá quase pra chegar, então, eu acho que não seria interessante a gente realmente jogar aqui agora, a não ser que você seja fã desses personagens, como eu sou fã do Ikako, por exemplo, mas eu não vou jogar, com certeza não, mas eu vou dar uma analisada rápida. Mas galera, é a verdade que assim, eu não recomendo jogar agora, porque, poxa, não, tá vindo Double Chance, então olha só, a Hiruka, ótima personagem, sério, ela é um dos personagens que chega a dar hit kill no PVP, ela é muito boa pra fazer PVE, e ela galera, além de ser uma ótima personagem de Strong Attack, como ela tem Strong Attack mais 25, né, já começando por aqui, ela tem o Soul Bomb, no caso especial, com Debilitator, então, ó, aqui a gente já vem que ela tem Frenzy, os Strong Attack dela é duplo, por isso que arregaça, e ela tem aqui, ó, no Devastation, Special Move, dá 30% ou mais de dano, com Special Move, normal ataque dela, aumenta pra caramba, e ela tem o Debilitator, então, ela realmente destrói, velho, ela destrói, realmente uma ótima personagem, e um detalhe, a Frenzyation agora, colocaram aqui, ó, Human, ela é humana, né, porém, até então, não vi nenhum personagem que dá dano em Humanos, né, que no caso, seria esses Fullbringers, então, os Team Effect que ela tem é só Fullbringers, e agora Humanos, olha só que legal, antes não tinha, né, galera, então, coisinha nova aí pra mim, certo? Temos o Madarame Ikaku, galera, Ikaku, sério, eu tô adorando esse personagem aqui, é, pra falar a verdade, o Ikaku, a única coisa que eu achei de ruim nele, são as skills da lança, que eu acho que o outro Ikaku vermelho era mais bonito visualmente do que o verde, o verde é legal, sim, mas o vermelho era mais bonito, então, esse é um personagem bom, sim, galera, tem gente que fala, ah, o Ikaku não é bom, cara, ele é ótimo, ele é muito bom, tanto que, se vocês verem por aí, builds, e o pessoal que tá no top rank, tem muita gente que tá usando o seu Ikaku, porque ele é um ótimo personagem verde, uma boa build, cara, ele vira um, realmente um monstro, galera, então, é, do principal pra ele, a gente vê, Bruiser com 20, e o Berserker com 40% de Strong Attack, já o Special, por mais que ele ganha Bombardment aqui, o Special Move dele não é tão bom assim, eu não acho muito bom, e ele tem um buff também que ele dá pro time, então, um ótimo personagem pra ter num time, né, é muito legal, e no caso, a Soul Trade dele é ótima, né, galera, mas sem de ataque, né, então, um monte de Team Effect, e ele é só apenas Soul Reaper, então, não chega a ser um capitão, ele tá na força de um capitão aqui, basicamente, mas não chega a ser um capitão, então, não toma tanto dano, é ótimo, eu acho, particularmente, o Ikaku um ótimo personagem pra ter no time, você bota ele ali, ele vai segurar, às vezes, até matar alguns Aracs aí, e a grande maioria dos outros azuis, ele leva, normalmente, ele vai levar com dois Chapos ali, certo? E, galera, pra finalizar, Sog, Sogyou, eu não gosto nem um pouco desse personagem, ele não tem atributos legais, eu acho que só defesa, assim, é mais ou menos, Strong Attack Recharge, e, cara, sério, o Wicked Defense ele tem aqui, o Wicked Attack, olha só que legal, né, Wicked Defense e o Wicked Attack, ele tem basicamente o Debilitator, né, só que eu não sei como funciona, eu nem olho esse personagem, galera, eu não gosto nem um pouco dele, meu Deus, tem adrenalinazinha aqui, mas eu nunca, nunca vi ninguém usando ele, seis estrelas, meu, de verdade, eu não tenho nem a mínima vontade de passar, porque são duas crianças, sabe, jogando, sei lá, velho, pelo amor de Deus, que calável, por que que você faz isso daqui comigo, calável? Pelo amor de Deus, eu tenho ele ainda, mas, enfim, são esses aí os personagens, tá, galera, então, o que eu posso dizer, por mais que tem esses dois monstros aqui, não joguem, espero o dobro, já tá pra chegar, né, pelo que eu tô vendo aqui, o W tá confirmado pra, é, domingo, então, domingo ele já vai ter aí, pra gente poder jogar e fazer tudo mais, então, vamos ver, galera, eu tô com uma pequena ideia aí, mas eu não sei se eu vou pôr em prática, eu vou conversar com vocês sobre ela na live, certo? E pra finalizar o vídeo, né, galera, são os recadinhos básicos, na verdade, é esse dos recados, vamos fazer o sorteio, né, do copo da galera, bora lá, então, galera, nós temos aqui, é, um total de 168 possibilidades, né, de ganhar, então, divide isso aqui por três, é o tanto de participantes que tem, certo? Então, vamos rodar os três, de uma vez, ou não, vamos um por um, dry one, ó, vamos lá. Ó, o primeiro já é o Davi Lopes, ô, Davi, parabéns, Davi, vamos jogar o copo 11 aí, cara, beleza, Davi Zão, que é o segundo, vamos ver. E o segundo é o Alexandre Reis, Alexandre Reis, cara, é isso aí, mais um, Alexandrão, é, mais um a participar com a gente aí, do copo da galera 11, junto com o, ô, 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 Matheus Zão, caraca, não acredito, eu não acredito, eu acabei de falar com esse bendito aqui, ele falou, eu vou ganhar, ele ganhou, que macumbeiro, cara, que isso, mano, não é possível, galera, vocês viram, eu cliquei, o cara saiu, mano, eu dou um não tem, que precisa aqui sumir, caraca, parabéns, velho, ó, Xatomi, né, Xatomi, eu não acredito, mas olha, galera, é, agora eu não acredito, Xatomi, você ganhou, cara, parabéns, Xatomi, realmente, você falou e ganhou, e eu quero ver o que que você vai fazer junto com o Davi Lopes e o Alexandre Reis, neste copo 11, hein, galera, então, já se preparem aí, vamos conversar no Facebook e montar aquele timezinho e jogar, certo? Então, ó, o Davi curtiu a página do Universo Ômega e ganhou, o Alexandre foi por estar inscrito no canal Ômega Play e o Xatomi também por curtir a página do Universo Ômega, é isso aí, galera, vamos voltar pro game e finalizar esse vídeo, galera, basicamente, esse aqui é o vídeo de hoje, lembrando, live hoje de nossa, cara, live do Bleacher, é claro, né, galera, então, às 8 horas da noite, live do Esquenta para o Double, então, vamos falar um pouco sobre esse Double, vamos conversar, tanto que, vocês estão vendo que eu tô com poucos Orbs aqui na conta 2, então, é, normalmente eu faço as lives na conta 2, então, realmente, não iria dar pra mim fazer uma live no Double, exatamente, porém, tô pensando em fazer algo aí, então, vocês se preparem pra live que talvez eu farei outra live, para o Double, tá, então, galera, hoje, às 8 horas da noite, não percam live de Bleach Brave Souls, tenta para o Double Chain, certo, então, vamos jogar, vamos dar muita risada, fazer aquela bagunça e se divertir, certo, galera, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostaram, galera, não esquece de dar aquele joinha e eu vejo vocês no próximo vídeo e na live hoje, hein, fui! cara, que magia foi essa? Mano, ganha, falando que ia ganhar, você se foge!